Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta de assistir Fátima Gou, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Kerem chega em frente à casa do Kadir tarde da noite, fica olhando para casa enquanto a Fátima Gou está dormindo. E ao lado dela está a máquina de costura que ela estava usando para começar a fazer o seu vestido de noiva. Kerem fica olhando com raiva em direção ao quarto da Fátima Gou que ainda está com a luz acesa e vai mexer no lixo e encontra as cartas que o Mustafa mandou para a Fátima Gou. E ele acha que foi a Fátima Gou que as jogou no lixo, nem imagina que foi tudo obra da mucadez. Kerem está com cada vez mais raiva. No dia seguinte, Fátima Gou acorda cedo e vê que o Kerem já está acordado. Fátima Gou diz, como foi a noite ontem? Kerem diz, foi boa. Conversei muito com Emily. Fátima Gou diz, você voltou tarde, né? Eu estava te esperando e peguei no sono. E o Kerem diz, é que eu fiquei conversando com Emily e a Fátima Gou diz, falaram sobre o quê? E o Kerem diz, nada demais. Eu preparei o café da manhã. Fátima Gou diz, nossa, que horas você acordou? E o Kerem diz, acordei cedo e pega uma mala. E nessa Fátima Gou, estranha, enquanto a mucadez fica ouvindo atrás da porta a conversa deles. Fátima Gou diz, o que é essa mala, Kerem? Vai viajar? Kerem diz, eu vou passar uns dias com meu pai em Bodrum. E a mucadez que está ouvindo tudo comemora. Fátima Gou diz, por que você está indo agora? Kerem diz, por que ele está fazendo tudo sozinho nisso? A mucadez se aproxima. E diz, vai viajar, Kerem? Kerem diz, eu vou para Bodrum com meu pai. Ele não me parecia muito bem ontem à noite no telefone. Fiquei preocupado, vou ajudá-lo. Fátima Gou diz, fala a verdade. Aconteceu alguma coisa? Kerem diz, eu já disse que não. Nisso, o Merim chega, estranha ver o Kerem com a mala na mão. E diz, o que é isso? Fátima Gou diz, ele vai para Bodrum. Kerem diz, eu vou ajudar o meu pai. Espero que vocês não fiquem chateadas. E a Merim diz, foi ele que te chamou? Kerem diz, não, mas se eu não for, vou ficar preocupado com ele. Fátima Gou diz, espero que seja só isso, Kerem. Merim diz que vai chamar o Kadir para se despedir do Kerem. E o Kerem diz que já falou com o Kadir na noite anterior. Fátima Gou diz, é só comigo você não tinha falado. E o Kerem diz, é que eu decidi em cima da hora apenas isso. E a Mucadez fica segurando a risada. Fátima Gou vai com o Kerem até em frente à casa. E diz, é a nossa casa, Kerem. Você não vai mexer nela? E o Kerem diz, essa semana não. E a Fátima Gou diz, mas falta pouco para o casamento. E o Kerem diz, nós falamos na primeira semana de maio, mas não é nada certo. Falamos só entre nós. Casamos outra hora, se precisar. Depois a gente vê isso. O Fátima Gou fica magoada com a frieza do Kerem. Kerem se despede da Fátima Gou, diz para ela se cuidar. E entra no carro. E sai. E a Mucadez fica lá, espiando, feliz da vida, porque conseguiu afastar o Kerem da Fátima Gou. Fátima Gou fica triste, sem entender o porquê o Kerem está agindo assim. No outro dia, Fátima Gou vai falar com Emily. E diz para o Emily que o Kerem foi viajar para Bodrum com o pai dele. E pergunta sobre o que o Emily e o Kerem conversaram. E o Emily diz que nada demais. E a Fátima Gou diz, você não notou nada de estranho no Kerem? E o Emily diz, não. E a Fátima Gou diz, tem certeza? Sobre o que vocês falaram? Fale a verdade. E o Emily diz, falamos sobre você. Ele te ama, Fátima Gou. A única coisa que eu tenho para dizer é que ele ama. Você não se preocupe. O Kerem volta logo. Ele ama muito você. Fátima Gou diz, fico feliz. Você me deixou feliz. Nisso, umas mulheres ficam olhando para a Fátima Gou e falando mal da Fátima Gou entre elas. Assim que a Fátima Gou se despede do Emily. Elas dizem para o Emily se afastar da Fátima Gou e da família dela. Porque são gentinha. Emily defende a Fátima Gou e Kerem e se afasta daquelas senhoras. Elas se aproximam. E o Emily está falando com os amigos dele. Que o Kerem comprou a casa que estava à venda ali perto. E uma delas diz, é, o meu cunhado mora lá perto. Ele queria saber quem a comprou. Eu vou dizer para ele ficar longe dessa gentinha. São que nem insetos. E o Emily defende Kerem e Fátima Gou. Enquanto a Fátima Gou está andando. Ela olha para a casa que morava com Kerem e que casaram. E lembra do dia em que ela ouviu o Kerem dizendo para a Meryn que a amava. No restaurante, a nojentinha da Mucadez diz, Ai, Meryn, eu acho que o Kerem odiou aquela casa que a Fátima Gou escolheu. Deve ter ido viajar para pedir para o pai dele comprar uma casa maior. Isso sim. Mucadez não para de falar e diz, Ai, coitadinha da Fátima Gou nem dormiu à noite. É, coitada, né? E a Meryn diz, você sabe de mais alguma coisa, Mucadez? Hein, é isso que você quer dizer? E a Mucadez diz, não, só falei o que eu penso. Eu só queria saber se você sabe de alguma coisa a mais, porque você não ficou surpresa do Kerem ter ido para Bodrum. Meryn diz, o Kerem foi ajudar o pai dele. Não há nada de errado nisso, Mucadez. Mucadez diz, eu acho que você tem que dizer para o Kerem voltar, porque eu acho que eles desistiram do casamento. Ai, tomara que não, né, Meryn? Será que o Kerem desistiu de casar com a Fátima Gou? Meryn diz, claro que não. Por que você desiste, hein, Mucadez? Mucadez diz, não sei. Nisso, o Mucadez fica olhando pela janela e a hora que o carteiro chega, a Mucadez corre para pegar as cartas e esconde a carta que o Mustafa mandou para a Fátima Gou. Mucadez se tranca no banheiro e lê a carta que o Mustafa mandou para a Fátima Gou, onde o Mustafa diz que ama a Fátima Gou, que se arrependeu de todos os erros que ele cometeu, que gostaria de poder voltar no tempo. Queria voltar naquele dia onde me contaram o que tinha acontecido com você. Eu fiquei cheio de ódio. Quando cheguei no hospital e vi você, eu só queria machucar você, eu queria me vingar. Eu queria acabar com a vida daqueles canalhas. Primeiro meus pais me impediram de me vingar e depois eles nos separavam. Se eles não tivessem me influenciado, eu não tinha te abandonado, Fátima Gou. Eu não estou inventando desculpas, eu amo você, eu estou te esperando. Mucadez rasga a carta e joga no lixo depois de ler. Enquanto Fátima Gou está chegando na casa dela, as vizinhas da Fátima Gou ficam olhando para a Fátima Gou. Fátima Gou as cumprimenta e assim que ela se conhece a Fátima Gou, a mãe das meninas dizem, entram agora para dentro de casa. Saem daqui, não olhem para ela. Fátima Gou chega em frente à casa, a Rami está lá pintando e a Fátima Gou diz, algum problema com as nossas vizinhas? E o Rami diz, por quê? Que vizinhas? E a Fátima Gou mostra a casa onde aquelas mulheres estavam em frente para o Rami. Rami diz, acho que não. Por quê? O que pode ser o que houve? Fátima Gou diz, eu as cumprimentei. A mulher virou a cara e saiu correndo para dentro de casa. Rami diz, vai ver, não ouviu. Fátima Gou diz, claro que ouviu, ela virou a cara para mim. Rami diz, vai ver, ela é louca. E nisso a Fátima Gou vai ver a casa e o Rami diz que já pintou quase tudo. A casa está toda ajeitadinha. Fátima Gou entra, olha tudo. Fátima Gou diz, eu estou esperando o Kerim me ligar. Ele me mandou mensagem ontem. E o Rami diz, ele já me ligou faz tempo. Ele acordou faz tempo. Ele estava tomando café com o seu Farid. Fátima Gou estranha e fica triste porque o Kerim ligou para o Rami e não ligou para ela. Fátima Gou liga para o Kerim, pergunta por que o Kerim não ligou para ela e ligou para o Rami. O Kerim diz que não teve tempo. Só isso. Fátima Gou diz, eu liguei ontem à noite para você. Você não me atendeu. Kerim diz, eu estava dormindo. Fátima Gou pergunta como o Farid está. Kerim diz que está bem. E a Fátima Gou nota que o Kerim está estranho e diz que ouvem. Kerim fala a verdade do que está acontecendo. Kerim diz que não é nada, que só está cansado. Fátima Gou diz, tem certeza? Eu acho que você está escondendo alguma coisa de mim. Kerim diz, não. Fátima Gou diz, fala a verdade. Por que você está aí? Kerim diz, eu vim ajudar o meu pai. Apenas isso, Fátima Gou. Só isso. Vamos falar com o pai da garota que ajudou o Selinho Erdogan a fugir. Nós estamos trabalhando. Fátima Gou, estou ajudando ele? Fátima Gou diz, quando você volta? Kerim diz, eu não sei. Fátima Gou diz, eu queria estar com você. Kerim diz, onde você está? E a Fátima Gou diz, na nossa casa. Alguém tem que estar aqui. Fátima Gou diz, você volta em dois dias. Kerim diz, eu vou ver. Eu ainda não sei. Kerim desliga o telefone e Fátima Gou fica muito triste. Fárende se aproxima do Kerim, pergunta como a Fátima Gou está. Kerim diz que está bem. E o Fárende diz que falou com a Denise e que ela já comprou as passagens para o início de maio, para o casamento da Fátima Gou e do Kerim. Kerim diz, não precisa se apressar. E o Fárende diz, por quê? Elas vão chegar no início do mês, que vai ser o casamento e o Kerim desconversa. Enquanto o Fátima Gou está triste, Rami pergunta o que aconteceu. O Fátima Gou diz, nada. Quero que a casa fique pronta logo. Quero morar aqui logo. Rami diz, você vai ser muito feliz aqui. Fátima Gou diz, tomar e vai para o restaurante. O Fátima Gou está andando e as vizinhas ficam a espiando pela janela. A Fátima Gou nota e fica um pouco triste. No restaurante, Fátima Gou e Merim estão conversando. E a Mucadez fica lá, de olho. E a Fátima Gou diz, eu sei que aconteceu alguma coisa. O Kerim tenta disfarçar. Diz que não, mas dá para notar pelo jeito de falar. E a Merim diz, eu também notei que ele está diferente. Mas eu vou falar com ele à noite, tentar descobrir o que aconteceu. Na casa do rechate, Peran e a mãe do Erdogan estão conversando. Nisso dispara o alarme de incêndios da casa. Da Lália, elas vão até lá, vêem que não tem ninguém. Chamam e seguranças. E no restaurante que o Erdogan e Selim e Ice trabalham, deu o horário do Selim e da Ice saem. Eles saem, vão se trocar de roupa para ir embora. E o Erdogan fica os espiando pela janela. E nisso, Ice pede ajuda para o Selim, para tirar o cabelo que prendeu no casaco. Selim ajuda a Ice e o Erdogan ficam os observando. Selim convida Ice para sair e ela diz que está muito cansada, que só quer dormir. E na casa da Lali, seguranças, Peran e a mãe do Erdogan estão lá, para desligarem o alarme, para ver se não há ladrão, incêndio. E nisso, a Peran nota que a casa está muito vazia. E é assim que os seguranças do condomínio vão olhar na piscina, no quintal. A Peran entra na cozinha e diz, viu? Não mora ninguém aqui, essa casa está muito vazia. A mãe do Erdogan diz, não mexa a Peran. Peran vai até o quarto da Lali e vê que é só uma mala, cama desfeita e um negócio que ela usava para espiar o rechate. E a Peran desviu, ela estava nos observando. Ninguém mora aqui. Ela estava nos observando, por isso que sempre nos esbarrávamos com ela. E a Peran abre a gaveta e vê um exame. Um exame do marido da Lali. E nisso, os seguranças chamam a Peran e a mãe do Erdogan e elas saem da casa. Peran fica muito desconfiada da Lali. No restaurante, Rami chega e diz que já pintou a casa todinha, que ficou bem bonitinha, que ele conferiu duas vezes. E a Fatimago diz, você viu as vizinhas, Rami? E o Rami diz, não vi não. Mucadez pergunta por que a Fatimago perguntou das vizinhas. E o Rami diz que uma mulher azeda não cumprimentou a Fatimago, só por isso. Mucadez diz, viu? Todo mundo sabe quem você é e ficou nervoso. Não se ofendo, não falei por mal, mas é assim que as pessoas pensam. Nisso, Kadir chega e diz, é? O rechate e o Munir estão abatidos, vocês tinham que ver as caras deles. Eu cheguei a ficar com pena deles. E passa o momento em que o Kadir estava lá na polícia e falou com o rechate, diz para o rechate aceitar o que o Selinho Erdogan fizeram para os culpados pagarem. E o rechate diz que nunca, nunca irão vencê-lo. Fatimago abraça a Mary. Fatimago diz, agora não tem para onde eles fugirem. Kadir diz, claro que não. Com o rastreamento dos celulares dele, está provado que eles não estavam em casa, como eles falaram. E sim, estavam lá onde você disse que eles estavam. E o Homé diz, é? E o Mustafá também contou tudo para o juiz. Disse que compraram ele, que o ameaçaram. Fatimago diz, e por que eles não foram presos ainda? E o Homé diz, é? Segundo o Mustafá, o Yashar é a principal testemunha, a polícia está o procurando. Mucadez diz, é? Gostei de ver, o Mustafá contou tudo. Fatimago diz, é? Ficou calado por muito tempo, aceitou o dinheiro deles. Se tivesse feito isso antes, todos já estavam presos. Mary em desconcordo. E esse foi o capítulo do dia, gente. O que vocês acharam da maldade da Mucadez? Ela conseguiu aí separar a Fatimago e o Kerim. Será que o Kerim vai descobrir logo que as cartas foi a Mucadez que as escondeu embaixo da cama da Fatimago? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. tchau, tchau, tchau! tchau, tchau!